O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, web-espectadores relataram suas opiniões sobre o que fazer com os engenhos da Orla. Com relação aos prédios, aqueles engenhos que estão na beira da praia, na Orla ali, muitos com situação bastante degradada já, em situação quase como escombros. Na tua opinião, o que deve ser feito com aqueles engenhos? Olha, já vão derrubar aquilo ali, é um perigo. Pra aí as pessoas se esconderem pra fumar droga, fugir da polícia. Bem na beira da lagoa não dá, é horrível. O ideal seria retirá-los e fazer uma praça, um alinamento, alguma coisa. Olha, eu acho que aqueles prédios ali, se não estão sendo ocupados, teria que demolir eles pra fazer alguma coisa útil pra cidade, né? Porque aquilo ali não tá tendo vantagem nenhuma pra cidade, só que os museus ali há quanto tempo? No meu ponto de vista, teria que ser algo pra embelezar a nossa cidade, não pra desmerecer a nossa cidade. A população acaba não tendo acesso ali, né? Fica aquele paredão, aqueles escombros, e a população não utiliza aquela parte da lagoa na área central. É, aquilo ali há anos que tem, né? Há anos, então, teria que ter alguém que mexesse pra fazer, deixar a nossa cidade mais bonita, a nossa cidade já é linda, como vem vários turistas de fora, teria que ter coisas pra chamar mais gente pra vir a TAP. Bom, eu penso que aqueles que não têm mais recuperação nenhuma, devem ser derrubados. E aqueles, aquele um ou outro que ainda tem serventia, poderia servir pro serviço de cultura. Quem sabe um teatro, alguma coisa que pudesse ajudar a população a ter mais cultura aqui. Agora, a maioria deles tem que ser derrubada, né? Parece até que há uma hora de judicial da prefeitura derrubar. Eu não sei ainda por que que não foi. Mas eu acho que tá na hora de dar a lagoa pra gente, ó. Ué, aquilo ali tem que ir de molhiva, só pra criar rato e barato. E maconheiro na volta, se eu de molhiva pra baixo, fazer uma limpeza geral, ficar bonita, a lagoa. É o que é que fazer, ninguém tomou providência. A minha opinião, eu queria ali, era desmanchar tudo e fazer praia, valenhar, pra banho. Devolver pra população. Devolver pra população, tudo na linha, que é aquele quadro que pertence à Marinha até, né? Então, eu acho que deveria ser feito isso. Eu acho que deveria ser revitalizado aquilo, né? Aproveitar o espaço cultural, restaurante, alguma forma, de atrair turismo pro município. É perigoso, é. De noite, de dia, a minha família veio pra cá, eu não levei ele pra conhecer, porque eu tenho medo. Tem aquele junco, aquela sujeira toda também, muito perigoso ali. Muito bem. Então, na sua opinião, deveria ser revitalizado e os prédios que pudessem ser recuperado, ser utilizados pra atividades culturais, restaurante, enfim, que potencializassem o turismo. Seria isso? Exatamente, exatamente isso. Trazer mais povo pra cidade, investimento, aproveitar melhor. Obrigado. 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 Obrigado.